Mas agora, galera, eu vou mostrar pra vocês, sabe esse daqui? Esse daqui é o Strider dentro do Minecraft, vocês tão vendo, tá, galera? Mas quando ele ia ser adicionado dentro do Minecraft, ele iria sair dessa forma aqui. Vocês tão vendo? Eu vou mostrar pra vocês como ele seria dentro do Minecraft. Só se liguem em como é. Não pôr o vídeo, assiste até o final, tá? E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui num vídeo muito louco, velho, que eu vou apresentar pra vocês alguns mobs dentro do Minecraft que provavelmente deveriam ser adicionados e também dentre eles, que eu não sei qual é, o ovo que vai spawnar esse mob. É um mob que existe dentro do Minecraft na versão 1.16, que se chama Strider. Acho que vocês conhecem ele. Mas que eles adicionaram a versão antiga, que seria adicionada dentro do jogo. Já mostrei um vídeo pra vocês. Vocês sabem qual eu tô falando, barra sumou, Strider? Stray? Stray? Não, Stray. Ah, eu tô na versão 1.15.2. Enfim, vocês vão entender. Pera lá, velho. Antes de começar o vídeo, se vocês puderem deixar aquele likezinho, cara, eu vou ficar muito feliz. E também se inscreve aqui no canal. Cara, pra receber os vídeos todos os dias. Eu posto 3 vídeos todos os dias. 14, 15, 16, 15, 18, 15 mil, brada. Isso mesmo pitou, viu? E esse daqui é o meu segundo canal, chamado Stuck Jogando. Que quando eu chegar 500 mil inscritos lá, eu vou sortear... Calma aí. Ah, não! Caiu atrás da minha inscreverinha agora o meu cartão. Nada! Enfim, vou sortear 500 reais de gift card, velho, pra vocês. Isso mesmo, 500 reais de gift card caiu o meu cartão. Nem sei mais aonde que tá. Enfim, 500 reais de gift card lá no meu Instagram, que eu vou fazer o sorteio, caso você não queira se inscrever lá no meu segundo canal. Lá no meu segundo canal, eu tô postando 4 vídeos todos os dias. O primeiro é de jogos diferentes. Então, se você quer algum jogo diferente, comenta lá no meu canal, ok? Lá no outro canal. Daí, nesse daqui não vai fazer sentido, porque aqui é só Minecraft. Ok? Vamos, vamos pro vídeo! Galerinha, vem comigo, galera. Aqui, esse mod aqui, que é pra versão 1.15. Infelizmente, tá? Adiciona... Olha o tanto de mob novo que adiciona dentro do jogo. Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma pena de crow. Como é que é crow em inglês? Crow é... Corvo. Bom, vamos lá, galera. Vamos aqui. Squirrel! Impressivo, velho. Vamos colocando aqui cada um. Isso daqui eu acho que não é um spawn, mas tudo bem. Deer. Han. E crow. Dóloza, velho. Vamos lá para o nosso primeiro aqui. É um esquilo. Squirrel! Meu Deus! Eu pensei que ele era menor, velho. Olha o tamanho disso aqui, velho. Meu Deus, mano. Ou é muito gigante. Para, mano. Para que um esquilo... Para que um... Gente, um esquilo desse tamanho. Olha o tamanho desse esquilo, velho. Ô, esquilo, você tomou muita água, hein, velho. Ah, vamos para o nosso próximo, galera, que é um rato. Cara, seria interessante. Um rato dentro do Minecraft. Né? Olha que brindinho! Ai, que fofinho, velho! Meu Deus! Gente, é muito fofo, velho. Olha, é muito... A perna dele está meio quebrada, hein, velho. A perna dele está meio quebrada, mas tudo bem. Cara, que fofinho. Depois temos um ostrich. O ostrich é... Avestruz. Vamos ver aqui um avestruz dentro do chão. Ah, meu Deus do céu, que fofinho, velho. Ô, pisco. Tá com um torcicólogo, mano? Tu tá meio assim, ó, velho. Meio torto, assim, ó. Ele tá meio... Não tá, ele... Ele tá assim, andando assim, ó, velho. Tu não tá meio torto, não, mano? Eu acho que tu tá meio torto, hein, velho. Será que eu consigo andar nele? Peraí. Por que eu tô dando esses pulos tão altos, assim? Não parece que eu tô pulando mais alto, velho? Que estranho. Tá, enfim. Não dá de pular nele, velho. Que piana, mano. Vamos para o nosso frag. Um sapinho, velho. É, que bobequinha, profite, mas... Ai, que sapinho. Velho, o sapinho, o sapinho era pra ser um... Peraí. Cara, o ostrich é o mob que vai ser adicionado na savana, se eu não me engano. Ou no bedlands. Não sei se é no bedlands. Mas vai ser adicionado... Seria adicionado um avestruz dentro do Minecraft, né? Se aquele bioma fosse votado, né? Mas o sapinho também era pra ser votado dentro do jogo, galera. Que era pra ser o... O bioma de swamp, velho. Que interessante. Peraí, gente. Deixa eu dar um barra times 7D aqui, galera. Depois um barra... Time... 7D 3.900. Barra game role. Que é do daylight falso. Pronto, galera. Bom, seguintinho. Vamos para o nosso próximo que agora é o Brown Deer. É um... Ah, eu não vou falar. Ah, é beer. Não um deer. É um urso. Galera, que bonitinho. Será que ele fica em pé? Nossa, que barulhão, velho. Não gostei. Duck é um pato, velho. Deixa eu ver. Ah, vou colocar aqui do lado da galinha. É um patinho fofinho, meu Deus do céu. Um patinho verde. Que fofinho, velho. Ah, mas é aqueles patos gringos lá. Com a cabecinha verde. Aí, o pato gringo. Não existe outro tipo de pato. Existe, tá, velho? Não é só esse tipo de pato que existe no mundo, tá, seus gringos? Nossa, os patos brasileiros é bem mais da hora. Mentira. O de vocês é muito mais louco, mano. Olha a cabeça verde, velho. É muito louco, velho. Vamos para o nosso próximo que é um deer. Esse daqui é um veado, galera. Muito bonitinho, velho. Que fofinho, que fofinho. Ai, meu olho tá lá acrimizando. Acho que ele tá emocionado, velho. Para o olho. Para. Não se emociona. Acho que ele tá triste com o outro olho. Deve ser isso. Dá licença. Tá aqui. Não, deixa eu te bater para eu ver o barulho. Pronto, vamos para o próximo rão. 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 É o quê? Não sei. É uma rã? Não. Nossa, velho. Ela era diferente, né? Esses chifres aí. Eu tô ligado. Não, ela era diferente. Com certeza. Ela não era igual às outras, tá? Não, pode crer. Tamo junto, velho. Tamo junto. Vamos para o nosso próximo que é a crow. Isso daqui, galera, para quem não sabe, é um... Pô, eu acabei de falar o nome dele, velho. Um corvo. Bom, deixa eu ver. Pode ser. Tanto preto. É um preto. Beleza. Beleza. É o primeiro pássaro que eu vejo que não abre as asas para voar. Incrível. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Não, eu achei incrível. Não, isso daqui eu achei. Eu achei que ficou. Uau, hein, mano. Nossa, que legal, velho. Depois do crow temos aqui o... Não sei nem como é que se pronuncia isso daqui, velho. Mas é o... Tá? Depois temos camel... E depois... A gente vai vendo, mano. A gente vai pegando todos eles aqui, tá? A gente passou... É um píton. Tá, bom. Vamos para o... Ah! Tá bom. Isso daqui provavelmente é um mob criado, tá? Dentro do jogo. Bem provavelmente. Galera, esse daqui não deve ser um mob que existe na vida real, não. Cook. Cook. Não sei. Ah, deve ser um galo? Será que é um galo isso aqui? Eu não acredito que esse daqui seja um galo. Mas parece ser um galo mesmo dentro do Minecraft. Caraca, mas que mob estranho. Camelo, velho. Que... É, literalmente um camelo mesmo, né? Porque se fosse um dromedário, ele teria duas corcundinhas aqui, tá, velho? Ah! Ensinei biologia pra vocês agora. Biologia? Não sei. Fauna? Não sei. Ah, ensinei alguma coisa sobre algum bichinho aí do mundo, tá, velho? Dromedário é aquele que tem duas corcundas. O camelo só tem uma. Você sabia que é ali que... Não vou falar besteira, não vai que eu tô falando coisa errada. Mas enfim, vamos lá pro Biaver. Pera, pera aí. Eu acho que é esse o mob, né? Mas spawnei ele aqui, velho. Olha só. Na verdade, isso daqui é o... Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? É um castor, velho. Isso daqui é um castor. Olha que fofinho, um castor, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tem uma cobra. Tá, isso daqui não é uma cobra. Não, isso daqui não... Não, isso daqui não... Não. Isso daqui... Não, defi... Não, isso daqui não é uma cobra. Não, isso daqui... Não, isso... Isso daqui não é uma cobra, não, tá? Isso daqui... Não, isso daqui não é uma... Não. Ah, ah. Não, eu me... Não, tu não é, tá? Tu não é uma cobra. Sai de perto de mim, sai de perto de mim. Se alguém falar que isso daqui é uma cobra... Isso daqui tá parecendo mais um... Eu não vou falar o que isso daqui parece, tá? Mas eu acho que vocês sabem o que parece, tá? Hedgehog, isso daqui, galera, é um Porco espinho, se eu não me engano, né, deixa eu ver Um porco espinho, mas não é um porco espinho Porco espinho de verdade, é aqueles porco espinho Que a gente pode ter na vida real, sabe Tipo aqueles filhotinhos de porco espinho bem fofinho Temos aqui mushroom chicken Essa mushroom chicken, galera Ela é o mob do Minecraft Earth, velho Nossa Sua cabeça tá meio travada, não tá Mano, tá meio coisada, hein, velho Vamos para o próximo que é um crocodilo Ô, louco, um crocodilo dentro do Minecraft Vou até colocar aqui perto, ó Ai, que fofinho, crocodilinho, velho Deixa eu colocar ele aqui dentro da água Ai, que fofinho, eu também, gostei Minecraft Ai, que barulhão, Minecraft, adiciona um crocodilo Por favor, dentro do jogo, eu vou ficar muito feliz Uma coruja, velho Nossa, mas olha o tamanho desse corujão, velho Caraca, mas tu é gigante, velho Ninguém bate as asas nesse mod, não, velho Caraca, todo mundo fica flutuando Olha lá, velho, que isso, meu brother Não vai cagar em mim, hein Tranquilo, tamo junto, então Vamos para o nosso próximo que é o End Beetle End Beetle, Beetle É um besouro? Acho que é um besouro isso aqui Ah, é um besouro Caraca, o inglês do Stux tá ótimo, hein, meu brother Olha isso Mas esse Tá bom, isso daqui não tá parecendo um besouro Tá Isso daqui Não é um besouro isso aqui Tá, isso daqui com certeza não é um besouro Quem fala que isso daqui é um besouro Tá meio perturbado das neve Mas enfim, vamos lá para o próximo, velho Que a gente... Nossa, ainda tem bastante mob aqui dentro do Minecredit Tem Snail 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 Vrauzal Zalziz Grisiziz Vamos pegar aqui um monte, né, velho Terminamos aqui no Merchant Pig Vamos ver Snail Snail eu não sei o que que é Meu Deus, isso é um caracol Caracol, velho Pickle Ah, é um picles Galera, isso daqui é um picles Mas peraí Esse daqui é um picles Isso daqui é um picles do mar, tá, galera Pra quem não sabe Não é um picles de comer, tá É um picles do mar É um picles do mar Tá, mas o picles do mar é um ser vivo Mas ele não anda, tá Quer dizer, ele anda assim Enfim Nautilus Ah, isso daqui é aquele negócio que a gente pega Que louco, ah Deveria ter dentro do Minecraft, hein Isso daqui deveria ser adicionado mesmo, hein, brother Vamos para o nosso próximo Que é o Sea Pickle Isso daqui Ah, ele é o papai do picles do mar É o pai, é o pai dele, é o pai, ó Tá vendo que ele tem até barba, velho Ah lá, correndo pro filho, ó Ai, filho, cheguei Farrot é... Eu não sei o que que é É um furão Que tu pega É um furão dentro do jogo E o Dude Dude Frog é um... É um sapo Um sapo amigo Ah, tá Eu sei qual é esse tipo de fur... Nossa, mano Esse sapo é muito feio, velho Ele existe na vida real, tá Ele existe Ele existe É um tipo de... Pato... Pato não... Meu Deus do céu Esse daqui é um dos sapos mais feitos da minha vida, velho Temos aqui o Thermite Vamos lá Eu não sei o que que é isso daqui É um tipo de... Tá bom Tá bom Nossa, que barulho estranho Thermite, não sei Pói, sonou o Spiders Deixa eu ver essa aranha What the fuck Nossa, que nojo, velho Ô, que nojo, mano Que nojo de aranha Muito fofinho, velho Muito fofinho Olha, eu tô adorando esses mobs aqui, mano Minecraft é muito louco, velho Mas vamos para os nossos próximos Aqui Tal, tal, tal Vrau, vrau, vrau E acho que... Pô, até agora não spawnou o mob que eu queria, né Hog Eu não sei o que que é um hog Tá, é tipo... É aquele... É aquele porco... Porco selvagem Eu sei... Eu sei qual é o nome dele Mas agora eu não me lembro Animáculos Animáculos Ah, esse aqui, velho Achamos, mano Pera aí, velho Sai daí Vamos deixar ele aqui por último, galera Achamos Depois eu vou mostrar que mob é esse Toque-se-spider Uma spider de toxinas Muito louco, velho E esse daqui é o Headbird Nossa, todo mundo voa assim Sem bater asa, né, mano Que esquisito Ah, coloquei o mesmo Vem, bird Ah, eu vou, veio Depois temos o Yellowbird E aí depois temos o Pardo Bird E aí depois temos o... Tá, acabou mesmo Acabou, acabou, acabou Né? Acabou Uau Uau Uau, velho Mas agora, galera Eu vou mostrar pra vocês Sabe isso aqui? Esse daqui é o Strider Dentro do Minecraft Vocês tão vendo, tá, galera? Mas quando ele ia ser adicionado Dentro do Minecraft Ele iria sair dessa forma aqui Vocês tão vendo? Eu vou mostrar pra vocês Como ele seria Dentro do Minecraft Só se liguem como é Não põe o vídeo A gente deixa até o final, tá? E também aproveitando Que eu já tô aqui Pra mostrar o Strider Como seria o conceito dele Ah, vai lá me seguir no Instagram, velho Me segue lá no Instagram Que a gente tá quase chegando A 50 mil seguidores Vai lá me dar um help lá, velho Oxi, tá 49 Tá, enfim Vamos lá pro Minecraft agora, velho Vocês viram ali como ele seria E olha só Essa parada aqui Mano, é literalmente ele, velho É literalmente Nossa, tu tem barulho de ghast, velho What? Nossa, mas é literalmente Esse mob, velho Olha isso Vou colocar aqui pra vocês de novo Olha isso É literalmente ele, velho É literalmente ele Deixa eu... Mano, meu brother Meu brother Meu brother Meu brother Vamos vir aqui Vamos vir aqui Ele é igual Idêntico, velho Meu Deus do céu, velho Seria esse tamanho do Strider? Caraca, que bizarro, velho Mas enfim Vou deixar o vídeo pra aqui, galera Muito obrigado Não se esqueça de abrir o vídeo De deixar o seu like Falou, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau